Gente, um projeto de lei que tramita aqui no Paraná quer regulamentar o homeschooling, que é a modalidade de ensino domiciliar. Ela teria a mesma valência do que uma criança ir para a escola, por exemplo. Mas como isso funcionaria na prática? Será que estamos prontos para ensinar como professores aos nossos filhos? Põe no ar. Corre daqui, pula dali. Parece até uma gincana escolar convencional. Mas essa criançada aí estuda em casa mesmo. No chamado homeschooling. Os filhos de 9, 5 e 2 anos do Jonatas estão entre elas. Minha esposa é professora, trabalhou durante 10 anos em rede pública de ensino. Eu também tive uma experiência de docência no ensino superior. E sempre nos incomodou o fato de que, olha, a gente poderia ensinar profissionalmente para outros. Éramos capacitados para isso. Mas os nossos próprios filhos, não. No Brasil, o homeschooling foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. Mas demanda da regulamentação por estados e municípios. Salvador, Vitória e o Distrito Federal já aprovaram suas próprias leis. Tanto que a família do Jonatas se mudou de Curitiba para Brasília. No Paraná, Socascavel e Toledo já regulamentaram o ensino domiciliar. Mas um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado pode mudar esse cenário. 18 deputados estaduais já assinaram um documento que pretende criar diretrizes para o homeschooling por aqui. É um formato de ensino que já existe em outros 60 países, de maneira muito forte, nos Estados Unidos. Nós defendemos o direito de que os pais, de que a família, possam optar como querem que seus filhos estudem. Se em uma escola pública, em uma escola particular, ou nas suas próprias casas, claro, passando todo o conteúdo com acompanhamento do Estado. Até lá, famílias paranaenses que optarem por esse modelo de ensino em cidades sem regulamentação têm que ficar atentas. Os riscos principais são, de um lado, responder por um processo crime, pelo crime justamente de abandono intelectual. E, no segundo momento, uma ação eventual ali nas varas da infância e juventude, com a perda do poder familiar. Eventualmente se constatar que a criança está numa situação de abandono. Hoje, olha, nós temos, eu e minha família, temos muita vontade de voltar ao Paraná, de voltar a Curitiba. Mas o fato é que hoje ainda estamos presos aqui. Hoje, a única unidade da Federação Brasileira onde há uma lei que nos permita exercer esse direito, sim, o risco de perseguições, é aqui.